Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho te ensinar passo a passo como é decorar a tampinha de um porta-agudão, viu? Vamos lá, material na mesa. Você vai precisar, ó, de uma tampa daquelas latas de leite ninho de leite você vai precisar de duas tintas uma vermelha, outra branca vai precisar de dois pinceles um mais fino e outro mais grosso você vai precisar, ó desse pratinho isso aqui é um fundozinho daquelas garrafinhas de cerveja pra você colocar a tinta dentro Bora lá vai pintar todo esse procedimento assim aqui é um fundozinho daquelas garrafinhas de cerveja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou? Você vai usar a tinta vermelha, tinta guache, você vai encontrar ela em qualquer local que vende esse material. Você vai colocar um pouquinho na tampa e você vai pintar. Você vai voltar a pintar, você vai pintar o dedo. Tchau. 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 Vai pintar aqui dentro, bem no meio desse centinho, você vai pintar todo de vermelho Vai fazer o desenho que você tiver aqui no meio, vai fazer um coração, uma florzinha. Terminou, você vai colocar no posta, na parte de baixo, no posta papel ou no posta agudão. Então, vou te mostrar como ficou a outra parte, que eu fiz, que eu mesma decorei, aqui é material reciclado, material aqui. Isso aqui, como eu te disse que era um posta agudão, está aqui, o agudão tem aqui dentro, vai servir para você usar no seu dia a dia. Eu vou tampar aqui, ele está um pouquinho seco, mas eu vou tampar aqui, para você ver como foi que ficou. Certo, gente? Ficou assim, ó, o seu posta agudão, sua latrinha de colocar agudão, ela ficou desse jeito aqui. Deixinho aqui, certo? E se você deixou, e se você gostou deste vídeo, como aprender a fazer seu posta agudão, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente, e deixe seus comentários, peça, vídeo que vocês queriam aprender a fazer, e tchau, gente! Tchau, gente!